Bom, eu quero girar bastante esse debate para ouvir também a opinião de todos vocês e eu quero, inclusive, falar sobre essa situação de insegurança jurídica que é apontada pelos produtores rurais do país e, consequentemente, por seus representantes, como um dos principais motivos para que a demarcação ou que o marco legal seja aprovado. Como é que você vê essa questão, hein, Fábio Piperno? Veja, nesses últimos dias se discute muito, e aliás foi até tema de uma entrevista do Jornal do Jovem Pan de manhã no último domingo, se discute bastante a construção, a aprovação do projeto que resultaria na construção da ferrovia Ferrogrão. E por que esse projeto não foi aprovado até agora, não foi autorizado até agora, o que daria, inclusive, que proporcionaria um investimento avaliado em 12 bilhões de reais para aquelas áreas lá do Mato Grosso até o estado do Pará? Porque a ferrovia, segundo os adversários da aprovação desse projeto, ela cortaria reservas indígenas. Então, eu quero dizer o seguinte, desde sempre, se cortou a reserva indígena, se desmatou, tentaram aprovar projetos de mineração dentro de reservas indígenas, e eu estou falando, inclusive, de reservas reconhecidas, consolidadas, até antes da aprovação desse projeto. Então, veja, esse projeto não é uma ação isolada de que, ah, olha, os índios ocuparam muito, os índios se apropriaram de terras de forma indevida. É, assim, mais uma ofensiva para se tirar terra de índio, para se expulsar populações indígenas.